Vamos aprender a fazer decalques? Esta é uma mesa de serigrafia e é muito fácil de fazer. Você vai precisar de dois caibros de oito centímetros de altura por 60 de extensão com uma cavidade que permite um vidro de 6 milímetros deslizar no mesmo nível da madeira, seis lâmpadas frias e um interruptor que qualquer eletricista instala para você, uma garra como uma dobradiça a parafusada atrás do segundo caibro e que você acha em qualquer casa de material de serigrafia e uma tela presa na garra de forma que encostando nesse barrote ela não venha a deslizar mantendo-se firme impedindo que qualquer movimento dela venha a comprometer a impressão. Tudo isso é parafusado numa tábua que vai servir de apoio à medida que você for imprimindo os decalques. Essa tábua pode ser aparafusada tanto em cima de dois cavaletes como dessa estrutura de uma mesa que eu reaproveitei para fazer a mesa da serigrafia.